Um retorno contemporâneo à essência do teatro. É isso que o grupo Mayombe se propõe a fazer com o espetáculo clássico com K. A peça retoma a trajetória de personagens notórios da dramaturgia, como Ulisses e Medéia, em um diálogo direto com a subjetividade do ator. Na contemporaneidade, a gente fala muito de teatro performático, de linguagens performáticas, então, assim, a gente tentou brincar um pouco com isso também e também não deixar de lado esse teatro clássico. Como chegar nesse personagem que é fortíssimo, que dá um medo danado de fazer? Vamos chegar nele, que parâmetro que eu sigo? Então eu pego Maria Callas, que fez Medéia, Bebi Ferreira, que fez Medéia, e fico passeando por essas pessoas também. Achei muito interessante, foi um lado cômico e crítico, assim, que quis passar. O clássico escrito com K, né, eu achei interessante, então já pensei que seria um pouco misturado, assim, né, com esse lance contemporâneo, mas eu vim meio de susto, assim, e achei muito legal. Obrigada. Aplausos Obrigada.